Hoje tem um pedal super bacana aqui, vou pedalar até uma cachoeira aqui, vou mostrar pra vocês, lugarzinho bem bonito mesmo, vale muito a pena conhecer, bora lá com nós! A gente pega um trecho da linha ferro aqui da Ferrovia do Aço, já estamos bem próximos aqui da Cachoeira do Brumado, mais na frente, vira à direita, pega uma trilhazinha e sai lá. Cachoeira do Brumado é lá no fundo, lá embaixo, lá depois dessas... Tem uma trilhazinha aqui pra gente chegar lá, e é lá embaixo. Chegamos na Cachoeira do Brumado, que é no casinho bonitinho, Eu vou lá mais perto. Esses aí são os lugares que a bike leva a gente. Cachoeira aqui no Brumado. Tchau, tchau.